qual que é o rumo da humanidade? Teve um cara que perguntou aqui Humberto, o mundo vai acabar em 2023? O mundo vai acabar em 2020? O mundo vai acabar em que ano? 2030? 2033? Porque existem profecias inclusive quem mais gosta de dar data não para o fim do mundo mas para a volta do Messias é os judeus, né? Porque segundo o calendário da Anóquia eles tem uma data exata que voltará o Messias. Então assim em toda cultura tem essas datas os maias tiveram 2012, aí falaram que tinha um erro de nove anos e depois falaram que era 2021. Então cada hora eles dão uma data. Tem as datas do fim do mundo de Nicola Tesla de Chico Xavier cada hora eles dão uma data Cristo, Jesus, disse o seguinte, nenhum homem ninguém sabe o dia e nem sabe a hora, somente o Pai somente o esplendor de Deus sabe quando as coisas vão acabar não é observando a natureza clima esquentando terremotos que quer dizer que o mundo vai acabar quem controla a natureza é Deus então é Deus que dita as regras o mundo pode estar com terremoto para tudo quanto é lado pode estar com vulcão não é erupção pode estar com ventos de tsunamis e de repente Deus pode falar o seguinte agora eu vou deixar essa humanidade 500 anos vivendo pacificamente isso pode acontecer quem manda é Deus Cristo mesmo diz o seguinte isso em Mateus é necessário que todas as coisas venham para que a vinda do Filho de Deus possa vir a vinda do Filho do homem mas está errada a vinda do Filho de Deus possa vir mas ai daquele que pelos escândalos vem então ai daqueles que anunciam o fim do mundo porque ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora então você tem que entender o seguinte o mundo um dia vai acabar eu já expliquei sobre o apocalipse atemporal todos nós experimentamos tribulações em nossas vidas o apocalipse atemporal é isso estou resumindo o conto para vocês apesar que existe uma data para o encerramento da terra é como eu digo para vocês eu fiz um vídeo sobre a equação W aqui nós estamos numa dimensão a terra ela é dimensional estamos presos na terra a terra é uma prisão para Lúcifer seus anjos e consequentemente devido a consequência de Adão e Eva para a raça humana também por isso Cristo mesmo disse quando Pôncio Pilatos estava perguntando Jesus Cristo és tu rei dos judeus e Cristo disse o meu reino não é deste mundo porque se fosse eu ordenaria aos anjos para me libertar e eles certamente me libertariam o meu reino não é desse mundo então você tem que entender que Cristo ele o reino o reino de Jesus Cristo não é na terra a terra é uma prisão Cristo não vai governar uma prisão Jesus Cristo segundo João você pode ler João capítulo 1 capítulo 5 que fala basicamente o seguinte o verbo que se fez carne simplesmente o filho unigênito é o próprio pai se manifestado na carne então Jesus Cristo sendo ele a virtude de Deus manifesta na carne ele mesmo diz que o reino não é deste mundo e Cristo ainda fala porque Cristo ele é testado por Satanás Satanás leva Cristo no alto do monte mais alto e pergunta para Cristo assim se prostrares a meus pés tudo isso me dou e Cristo fala afastai-vos de mim Satanás porque Cristo faz isso porque Satanás meramente queria sair dessa dimensão se você ler Apocalipse 12 você vai saber que Miguel e seus anjos aprisionaram Lúcifer na terra a terra é uma prisão a terra é um lugar de injustiça na terra o que reina é as trevas por isso o apóstolo João o apóstolo Paulo dizia o mundo jaz no maligno o mundo inteiro jaz no maligno a terra é domínio do diabo por isso Cristo mesmo diz não ajunteis tesouro na terra onde a traça ferrugem tudo consomem onde o ladrão mina e rouba mas há jantais tesouros nos céus aí uma das vezes chega o jovem rico que era o fariseu depende da versão da bíblia que você tem pergunta bom mestre que farei para herdar a vida eterna e aí ele fala porque ele me chama mas bom o mesmo o mesmo é o pai cita isso do 20 que são as únicas leis que Cristo ensinou resumidas em duas amar a Deus sobre todas as coisas o próximo sobre a si mesmo e depois de tudo isso o apóstolo Paulo se não me falo na minha hora fala para Jesus então é impossível ser salvo segundo essa conduta e Cristo mesmo disse o que é impossível para o homem é possível para Deus e Paulo mesmo diz e nós que abandonamos nossas casas nossas famílias para poder pregar o evangelho receberemos alguma recompensa no céu então Cristo mesmo disse vocês terão tesouro nos céus aquele que renegar a si mesmo e seguir a mim terá um tesouro no céu então você percebe que Cristo fala o seguinte você não você não pode ter bens materiais na terra mas você pode ter bens materiais no céu por que que você pode ter bens materiais no céu e não pode ter na terra porque a terra o mundo inteiro jaz o maligno você pode construir uma casa você pode ser uma pessoa rica que o diabo pode requerer tudo que você tem por legitimidade porque ele é o dono senhor desse mundo por isso Cristo mesmo disse larga tudo e lhe segue não se preocupe com os bens materiais não se preocupe com o que haver de comer porque o dia que o diabo requerer tudo meu amigo é dele tudo é dele tá entendendo então o que não é dele é aquilo que é de Jesus por isso a necessidade de aceitar Jesus em seu coração então o reino de Cristo ele é espiritual por isso o apocalipse é a época temporal quando você morre crendo em Jesus você não adormece você não atravessa um tubo negro com a luz no fim do túnel não acontece isso quando você morre crendo em Cristo naquele exato momento vem o anjo te buscar é assim que Cristo ensina e naquele momento você é julgado você é julgado por todas as consequências da sua vida se você se arrepender certamente Cristo o arrependerá ele simplesmente absorverá os seus pecados porque ele é senhor do pecado ele é senhor não do pecado peço perdão ele é senhor tá de do arrependimento do verdadeiro perdão então quando você se arrepende ele simplesmente lhe concede o verdadeiro arrependimento ele te liberta se você é satanista tem 30 anos que o cara é satanista por exemplo aí simplesmente essa pessoa ela viu que está pelo caminho errado e ela pede desculpas fala eu pequei eu errei eu peço perdão pelos meus pecados em nome do senhor Jesus Cristo eu faço Jesus Cristo o senhor da minha vida o diabo já não tem mais poder sobre essa pessoa porque a palavra tem poder a verbalização se torna carne então simplesmente esse é o poder de Jesus o que venceu a morte nos mostrou o caminho deixou o caminho aberto e ainda nos ensina como sair daqui nos protege então meu amigo o nosso o reino de Cristo não é aqui as pessoas ficam querendo dar datas datas para o mundo acabar só que acontece o seguinte meu amigo o mundo está acabando pelo próprio ser humano o motivo do diabo odiar a raça humana não é porque Deus amou a raça humana mais do que o diabo não porque Lúcifer ele foi o ser mais belo do céu Deus quando criou a imensidão do universo tornou Lúcifer o segundo mais poderoso sendo Deus o primeiro Lúcifer era o mais poderoso abaixo de Deus o mais iluminado o mais belo o com maior prestígio ok aí Deus teve que se manifestar na carne para nos ensinar a salvação agora você acha que Lúcifer ele odeia a raça humana porque Deus amou a raça humana Lúcifer odeia a raça humana porque é de duas uma meu amigo primeiro que ele está preso com a gente aqui e ele sabe que o ser humano tem a tendência auto destrutiva e segundo ele odeia a raça humana porque a raça humana tem chance de salvação porque a raça humana foi dada migalhas o ser humano apesar de Adão e Eva muito terem recebido nós que vivemos agora pouco temos recebido nós não conhecemos o mundo espiritual como Adão e Eva conheciam como Noé conhecia como Abraão conhecia então nos é dado migalhas por isso nos pouco é cobrado a cobrança de Abraão a cobrança de Moisés a cobrança de Adão e Eva era muito maior que a nossa porque conheciam todo o esplendor de Deus as leis do universo então assim as pessoas não fazem mais ideia eu falo para as pessoas o seguinte o mundo está entrando em colapso é necessário que todas as coisas aconteçam não dê data para o fim do mundo pode demorar mil anos para acontecer como pode acontecer em 15 dias não dê datas ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora agora é importante você entender uma coisa que eu já venho, venho, venho falando há muito tempo e ninguém entende eu já vou responder as perguntas vou falar para as pessoas o seguinte o sistema você tem que observar toda a mainstream todos os acontecimentos do mundo de forma aparcial para você poder entender aonde você se posiciona nisso porque é o seguinte a humanidade toda está caminhando numa subserviência ao governo não estou falando de esquerda e direita esquece esse negócio de política estou te dizendo o seguinte o ser humano está se tornando cada vez mais escravos nós somos escravos espirituais e nós somos escravos físicos espirituais porque nós estamos dentro do domínio do adversário ou você não tem desejos sexuais ou você não tem desejos da carne ou você não tem pensamentos ruins tem pensamentos ruins porque alguém está te influenciando você também está preso e condicionado a esse mundo como todos nós estamos então eu falo para as pessoas o seguinte não dependa do governo porque o mundo está cada vez mais caminhando para a escravidão você olha para a China o que é a China hoje eu vou te explicar para você poder entender a China hoje é o seguinte a pessoa ela está lá trabalhando em uma empresa da China ela trabalha não é 5 dias por semana em folga 2 não na China você trabalha 29 dias em folga 1 é um dia do mês que você folga e muitas pessoas não folgam nesse dia então simplesmente você trabalha na China todos os dias presta atenção no Brasil você trabalha 8 horas por dia na China você trabalha por volta de 12 a 14 horas por dia muitos dormem na empresa na empresa muitas colocam lá aqueles papelão para a pessoa dormir ou alugam-se containers e colocam camas no container empilhadas sabe aquelas aqueles com certeza você já viu aquelas reportagens de locais para dormir na China que são cubos cilíndricos e aquilo ali é só o suficiente para o cara dormir então meu amigo cada vez mais o ser humano está caminhando para a escravidão o salário na China é 60 reais eu falo para as pessoas não adianta formar na faculdade não adianta você formar administração não adianta cada vez mais eles vão reduzir no seu salário olha a situação hoje do Brasil o Brasil está caminhando para uma recessão o Brasil está caminhando para uma inflação então não adianta você gastar esse dinheirada toda com faculdade você não terá emprego se você quer estudar algum curso que vale a pena estude programação para você sair fora do país agora qualquer outro curso aqui cada vez mais você vai receber menos é só você olhar as vagas de emprego estão pagando mil e duzentos reais para pessoas formadas entra em vagas.com você vai ver pessoas com MBA pessoas que formaram em contabilidade oferecendo vagas por mil e duzentos mil e trezentos reais e você tira o preço do aluguel porque o brasileiro não consegue pagar é tão pouco que se recebe tira o preço do aluguel o preço de água de luz de internet que precisa enviar alguns e-mails para trabalhar o preço da comida e não sobra nada o brasileiro ele tem que fazer uma dancinha para sobreviver então vai chegar o momento que o desemprego vai estar tão grande no Brasil que todas as leis trabalhistas que hoje regem o Brasil você não pode trabalhar mais do que tantas horas por semana você tem que ter férias você tem que ter décimo terceiro tudo isso que ajuda o brasileiro a sobreviver vai ser quebrado porque vai chegar um momento que vai ter tanto desemprego que alguém vai quebrar as leis trabalhistas e quando alguém quebrar as leis trabalhistas aprenda a ser escravo porque quebrando as leis trabalhistas ah você formou engenharia pois é meu amigo eu só posso te pagar 4 reais a hora 4 reais a hora você vai receber 1.400 reais então vai ser isso você vai ter o custo da faculdade vai ser mais caro que o salário que você ganha então escuta o que eu estou te falando nós vamos entrar em 2021 cada vez mais o desemprego no Brasil cada vez mais o desemprego o desemprego o desemprego o desemprego até chegar o momento que está todo mundo desempregado todo mundo clamando por emprego vai vir alguém lá pode ser de qualquer viés político e vai remover as leis trabalhistas vai transformar o Brasil numa nova China e nessa nova China você vai trabalhar para sobreviver não vai trabalhar mais 8 horas vai trabalhar quer trabalhar pra mim 12 horas não tem mais dia de sábado pra você vai trabalhar pra mim é um dia vai transformar o Brasil na China e aí aquela pessoa que está trabalhando para sobreviver ela não consegue mais criar manifestação ela não tem mais voz ativa ela está tão ocupada tentando sobreviver que o governo vai deitar e bordar em cima das pessoas então meu amigo eu sempre falei e defendo isso aqui a única maneira de você romper esse laço é você se tornando empreendedor é você se tornando um tipo de empresário que ainda é permitido no Brasil seja você fazendo freelancer em dólar pra fora seja você montando sua pequena lojinha de e-commerce no Brasil seja você fazendo alguma coisa porque é a única maneira eu já falei sobre isso aqui porque quando você monta a sua estrutura online de negócio ah eu tenho uma lojinha aqui eu tenho isso e aquilo o cliente vai lá compra de você é claro que envolve algumas estratégias de vendas você vai lá e compra de você e você vai lá e envia pro cliente você não tem que acordar 5 horas da manhã você não tem que ficar escravo você cobra um valor justo da pessoa você recebe o seu salário você mesmo é o seu próprio patrão pode parecer brincadeira isso que eu tô te falando mas é a única maneira de não ser escravo tá entendendo? por que que eu falo isso pra você? olha só eu eu tô chegando aos meus 30 anos de idade agora os 30 anos de idade eu estudei na PUC Minas no curso de engenharia elétrica comecei com o controle de automação passei pro curso de eletrônica e telecomunicações e pulei pro curso de engenharia elétrica o motivo um dos motivos foram vários que me fez sair da PUC dentro da PUC no prédio 15 lá na PUC do coração carístico no prédio 15 tem o DA da engenharia elétrica que eu acho que é a sala 303 304 ou 315 e do lado do DA de engenharia elétrica tem um DA de engenharia mecânica e aí eu acabei conhecendo uma menina que tava formada em mecânica já tinha feito pós-graduação e estava fazendo mestrado pra tentar ser professora porque não tinha arrumado emprego e aí a pessoa forma tem mestrado e o mercado de trabalho não quer aceitar aquela pessoa que é extremamente qualificada não quer aceitar e é cada vez pior e muitas pessoas formam em direito tá é importante falar isso ah eu vou formar em direito qual que é o empresário que quer contratar um advogado pensa comigo você é dono de um negócio você tá precisando de mão de obra qualificada aí tem aquela pessoa que é formada em direito e aquela outra pessoa que não é formada qual que você acha que vai jogar no pau contra você que vai tentar descapitalizar sua empresa é o advogado que conhece as leis então os caras na forma de advocacia e pior para as pessoas pergunta olha quem for advogado aí quem for advogado escreva aqui nos comentários se depois que você formou ficou mais fácil ou mais difícil de arrumar emprego então a tendência no Brasil é a escravidão tá entendendo a tendência no Brasil é a subserviência a China tá crescendo tá expandindo porque está escravizando o meio mundo os Estados Unidos tá louco pra fazer o mesmo regime da China só que não consegue porque o povo lá experimenta e expia uma liberdade no Brasil o povo experimenta e expia uma liberdade também só que no Brasil as pessoas estão ficando sem dinheiro vai chegar o momento no Brasil que as pessoas vão pedir pelo amor de Deus para serem estravas e aí nesse momento que vão se quebrar as leis então eu falo 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 meu não fica dependente do governo não fica dependente das empresas saiba estruturar o seu negócio se lá em Singapura você consegue ter um modelo de negócio que dê lucro tenha um modelo de negócio em Singapura receba no Brasil você não precisa ser escravo então por exemplo eu com 30 anos cara e olha eu cheguei no nono período de engenharia fiz TCC1 cheguei a fazer TCC2 eu simplesmente faltando poucas matérias para formar eu falei meu basta eu não vou formar para ficar desempregado eu já estava pensando em modelos de negócios e de fato isso deu certo porque eu consegui comprar minha casa esse lugar que eu estou gravando para vocês aqui é a minha propriedade é a minha fazenda então assim eu consegui com menos de 30 anos não estou te dizendo para você ser rico eu não estou eu não estou falando para você o seguinte ah se você quer ficar rico arrasta para cima como ficar rico em 30 dias não é isso cara não é isso que eu quero que você entenda eu quero que você entenda que você abra sua mente os seus olhos porque nós estamos caminhando para uma escravidão olha a quantidade de pessoas desempregadas a quantidade de pessoas que não recebem aquilo que as pessoas formam gastam o seu tempo para formar gastam o seu esforço para formar gastam o dinheiro que não tem se dividam e não arrumam emprego está entendendo? então é importante você não vivenciar esse modelo de negócio então assim vou só dar uma dica para vocês experimente ser empreendedor experimente montar o seu próprio negócio quem tem negócio próprio as pessoas que tem negócio próprio escreva aqui nos comentários para quem está assistindo esse vídeo entender que é muito melhor você trabalhar para si mesmo não ser escravo do que você trabalhar para as empresas de serem escravas porque são pouquíssimas empresas que pagam bem é tudo concurso público que paga bem só concurso público é sem polvaga meu amigo tem as trambicagens também então assim eu recomendo para você quem quiser conhecer o meu trabalho que já passou de 3 mil alunos 4.88 de 5 é o curso com melhor qualificação do Brasil falo isso para você são mais de 3 mil alunos e olha só 3 mil alunos 3 mil avaliaram o curso e a média foi 4.88 de 5 se você quer entender como eu ensino para as pessoas como se tornar empreendedor eu não vou te ensinar a ficar rico meu amigo não é isso que eu ensino para você eu te ensino a ser empreendedor a você ter uma visão e você saber sair dessa escravidão se você quiser saber tem um link na descrição tá é o primeiro ou segundo link na descrição que se trata do meu curso como vencer todas tá bom então está aqui embaixo para você poder entender o que eu preciso que você entenda é o Brasil será a nova China é importante você saber ��